Sucesso! Alexandre Luz! Não sei responder quando você me pergunta Se morro de amores, se tenho ciúmes de você Se digo que não, você cria caso e quer terminar Se digo que sim, você sim vai e desce e zomba de mim Se fosse você, que resposta me daria? Se disser que não, adeus felicidade, adeus ilusão Se disser que sim, viverá de ciúmes até o fim Sim ou não, não ou sim Escolha você a resposta e diga pra mim Sim ou não, não ou sim Escolha você a resposta e diga pra mim Eu acho que sim Eu acho que sim Não sei responder quando você me pergunta Se morro de amores, se tenho ciúmes de você Se digo que não, você cria caso e quer terminar Se digo que sim, você sim vai e desce e zomba de mim Se fosse você, que resposta me daria? Se disser que não, adeus felicidade, adeus ilusão Se disser que sim, viverá de ciúmes até o fim Sim ou não, não ou sim Escolha você a resposta e diga pra mim Sim ou não? Sim ou não? Não ou sim? Escolha você a resposta e diga pra mim Escolha você a resposta e diga pra mim Escolha você a resposta e diga pra mim